Bom dia, bom dia, e hoje é dia de Popcorner. Tem live action pra sair do forno? Ih, rapá, tem sim e tá bom, hein? Te prepara. Tem consequência da greve dos roteiristas, sim. Isso envolve a querida, anti-querida, anti-sindical Drew Barrymore. Ainda não conhece o Meio? Se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho, curte e comente. O Meio é também uma newsletter e você pode ter todas as notícias fresquinhas do dia logo de manhã pra não sair falando bobeira por aí. Eu sou Bruna Bufara. E eu sou a voz da razão e da piada, a Nath. Faça-me o favor, vai, pegue a sua pipoquinha e bem-vindo ao Popcorner. Já vamos de adaptação de jogo pra TV, porque isso a gente gosta, a gente quer, a gente consome, a gente critica e a gente assiste de novo, óbvio. Olha, a notícia é gigante, então espero que vocês estejam aí de fato preparadas. É, a CD Projekt Red irá adaptar Cyberpunk 2077 pra uma série live action em associação à Anonymous Content. A gente já explica um pouquinho mais quem é Anonymous Content, o que isso tem por trás, mas ó, vamos lá, porque antes assim, né, a CD Projekt Red, ela já adaptou uma série, né, ela adaptou aí um universo dentro do Cyberpunk de anime pro Netflix, que na minha opinião é sensacional. E ele trata de alguns pontos de forma muito melhor que o jogo, tá? Mas assim, tudo bem, né, a gente aceita também o que é que vocês sabem no outro jogo. Mas assim, só pra gente ter um ponto, contraponto, né, que a gente vê aqui um erro de imersão do jogo, tá, porque a série, o anime da Netflix, esse que a gente já tem disponível, que é sobre os mercenários, ele consegue nos fazer entender um pouco mais os perigos na modificação corporal, das medicações que a gente toma dentro do jogo ali, né, quando a Vi tá tomando por causa do Relic, a gente consegue ter muito mais imersão na série, no mundo do Cyberpunk ali dentro dessa série do Netflix, do que no jogo. O jogo faz só na superfície. E assim, o jogo tem muito mais hora que a série, né, então isso deveria estar no plot, nos objetos, nos diálogos inseridos ali no universo de alguma forma. Amiga, você não passa frio, tá? Coberto de razão. Mas Foco, conta mais aí pra gente da série do Live Action. Desculpa, é empolgação, eu adoro esse anime, esse anime me fez chorar a minha vida, ele é maravilhoso, ele explora muito bem a história, como falei, melhor do que o jogo, mas tudo bem, vamos lá. A associação é com a Anonymous Content, então vamos lá, quem é a Anonymous Content, né, a produtora que tá aí por trás. Ela é responsável, dentre várias outras produções, também por Mr. Robot, tá? E assim, vamos lá, vamos às produções da Anonymous Content, né? Por que é tão legal que ela fez Mr. Robot? Porque Mr. Robot é uma série sobre distopia que se passa no nosso mundo atual, mas dá pra gente ter uma ideia aí de possibilidade de distopia tecnológica vendo o que eles fizeram já no Mr. Robot. Dentre os projetos deles tem também Brilho Eterno do Momento Sem Lembranças, o Regresso, o filme, e de série a gente tem aí True Detective, que também é uma produção massiva da HBO, super bem, super bem aclamada, então, bom, Revenants tem Oscar também, né, Mr. Robot aí tem, inclusive, uma ótima aclamação crítica, mas pra gente ver aí que é uma produtora com um bom know-how de produções, com alguma distopia, cenários escritorescos, esquisitos, e que sabe alinhar também com um bom diretor de fotografia no projeto, né, então aqui a gente vê que realmente eles têm essa, eles têm essa ótima aclamação crítica dentro de alguns projetos, e também o Mr. Robot se alinharia super bem com a proposta do Cyberpunk, porque algumas cenas de Mr. Robot são lindíssimas, sem tirar nem pôr, já dariam um cenário Cyberpunk, como a festinha do Elliot, e quem viu, sabe. Greve da Seg... A gente acabou, não tem mais essa vinheta, pois é, a gente vai às consequências da greve da Seg e da WGA, né, então, vamos lá, porque assim, a greve dos roteiristas acabou, da Segatra continua, então, se você entra ali no site do Sindicato dos Atores, você vai ver que sim, ainda estamos em greve. Mas a gente vai falar aí de duas figuras, que no início apoiaram a greve dos roteiristas, mas aí, com o tempo, isso foi se desdobrando de uma maneira um pouco... negativa, tá? A gente vai começar com a Drew Barrymore, querida, fofíssima, maravilhosa, na TV desde criança, sabe como a indústria funciona desde pequena. Durante a greve, a Drew Barrymore quis retomar o seu programa, que é isso aqui, é o The Drew Barrymore Show, que ela entrevista pessoas famosas, conversa, enfim, conversa livre, fofa. Mas assim, durante a greve, ela quis retomar o seu show. Amada! Pois é, ela ainda disse que não ia romper com a greve, etc. Mas sentia assim. Tá. Com a pressão dos piqueteiros, não deu, a Drew deu pra trás e decidiu retomar o programa só após a negociação. Agora o programa retorna, sem três das principais roteiristas-chefes que estavam na série desde a primeira temporada. Sim, são elas Chelsea White, Christina Kinnon e Elizabeth Cole. Essas três estavam desde a primeira temporada, tá? E essas... Essas três não vão voltar. Inclusive, fiquei feliz pra caramba, porque a Elizabeth Cole agora foi pra Daisy Jones and the Six, isso aqui, ó. Então fiquei feliz pela carreira dela, nem conheço, mas parabéns. Enfim, elas foram contratadas, claro, pra trabalhar aí na quarta temporada da Drew Barrymore, mas as três negaram. É, pois é, elas infelizmente não vão voltar aí, não comentaram o assunto, e agora essas vagas serão preenchidas por outros ou outras roteiristas. É como diz o ditado, né? Fofoca pela metade, mata fofoqueira. Gostava dizer o porquê, só pra gente saber? Não, mata demais, porque assim, gente, que aí, né? Será que deu alguma treta ali com elas e com a Drew? Enfim, a gente com certeza sabe que devem ter ficado tristes, porque os últimos pronunciamentos que a gente tem delas eram de quando ainda tinha greve, e elas estavam falando que elas não iam falar sobre voltar ao novo programa, porque elas estavam mais preocupadas, sim, com a greve, né? Enfim, aqui, ó, justamente a Drew se rendendo aí, ó, o backslash que ela teve, né? A pressão de piqueter. Mas vamos lá. Ó, aqui, ó. Aqui a fofoquinha de que elas não vão voltar e elas não nos contaram o porquê. As três das principais roteiristas. Mas tudo bem, a gente já sabe que pelo menos uma delas já tá em Daisy Jones, 26, feliz por ela. Mas, late night shows já voltaram ao trabalho ao longo dessa semana, e isso significa que o Jimmy Fallon voltou a trabalhar. coitando, né? Quem lembra aí que o coitadinho parou de jogar Zelda? Ah, coitadinha. Coitadinha, que barra. Não, que vocês... Ah, que coitadinha, viado. Ai, que barra, meu amor. Enfim, né? Só pra gente lembrar aqui do consenso, tá? Que houve de hate com essa foto, que ele postou no primeiro dia da greve, né? Simplesmente porque o Fallon aí também foi o primeiro anfitrião a parar de pagar o staff durante a greve. Tudo bem que depois, conforme a greve foi se tornando mais longa, ele fez o podcast com os outros hosts, ele apresentou um programa, e aí os fundos desse podcast foram para a WGA. Mas tudo bem. Vamos lá. Porque logo que isso aqui aconteceu, a Rolling Stone, que aí é famosa por suas reportagens investigativas dentro de produções, arregaçou a manga. Tô sem manga, mas a Rolling Stone fez que nem eu. Arregaçou a manga. Conversou com 80 funcionários do Tonight Show, tá? Atuais, ou ex-colaboradores. Desses, 80, todos elogiaram o Fallon. O talento do Fallon. Mas ninguém quis falar nada positivo sobre o trabalho. É, pois é. Aí o que saiu na reportagem final, né? Na reportagem final, eles acabaram falando aí com dois colaboradores que ainda trabalham no Tonight Show do Jimmy Fallon e 14 ex-missionários, tá? Eles expulsaram um clima um pouco tóxico na sala dos solteiristas, choro. Essa coisa comum que a gente vê em produção, né? Tem que entregar demais, chora, é cobrado demais. E também o comportamento errático do Fallon, das pessoas se sentirem humilhadas por ele, tá? Depois da reportagem, logo em seguida dessa reportagem, que a gente tem aqui, inclusive, é que horas depois que saiu essa reportagem da Rolling Stones, o Jimmy Fallon fez um zoom privado pra se desculpar com o staff do programa, tá? E ele se desculpou. Mas ressaltando, no privado. Claro, né? Só no privado. Sim, no privado. Mas o que a gente tem aí de descrição desse zoom é que, realmente, no privado, ele fez um meia-culpa, falou que ele não reconhecia esse lugar que as pessoas estavam declamando dentro do artigo da Rolling Stones. Ele falou que ele não se reconhecia naquilo que tinha sido dito, pediu perdão, falou que não queria esse tipo de comportamento e que não queria que as pessoas se sentissem daquele jeito. Mas isso ele fez, óbvio, com os trabalhadores que estão lá, né? Que estão trabalhando lá agora. Mas agora, na segunda-feira, tá? Nessa segunda-feira aí, o que aconteceu? Teve programa, porque acabou a greve, então os late-night shows voltaram. Teve episódio, o Jimmy falou sobre como era bom estar de volta, pipipipopopô, não comentou nada sobre a reportagem da Rolling Stones. O que, segundo a Rolling Stones, os ex-funcionários ficaram um pouco tristes, né? Porque, né, os funcionários atuais tiveram a ligação do Zoom, tiveram esse pedido de desculpa, a palavra que eles usaram é que teve esse fechamento, sabe? Teve esse fechamento, eles foram escutados, mas os ex-trabalhadores, não. Aí aqui vai entrar um pouco da minha opinião, tá? Que, assim, não precisa se desculpar também, tá? Porque não precisa se desculpar num programa ao vivo pra algo que foi só um comportamento errático e um ambiente tóxico também, né? Porque, assim, vai ser um gerenciamento de crise muito maior, enorme, pra algo que aconteceu ali, dentro da sala de produção, e que, ao que parece, a Jimmy Fallon, de fato, se sentiu remoído com a situação. Então, assim, precisa se desculpar com os ex-trabalhadores? Sim, precisa, mas eles podem fazer isso com os e-mails que eles têm, eles podem fazer isso de outra maneira privada. Eu entendo, eu entendo eles ficarem tristes porque não teve nenhum tipo de retratação pública, mas, ao mesmo tempo, é necessário? Houve alguma coisa de fato criminal que aconteceu ali? Sabe? Aí eu acho que é um pouco de exagero também, mas vamos lá. Que alguns programas já estão de volta, outras produções já podem voltar a caminhar, a Cegestra tá negociando com a MPTP, tá? Que é a Associação de Produtoras e Streamers, e a negociação demora. A gente viu aqui que a gente noticiou umas três semanas seguidas que tinham reuniões, mas demora, porque são muitos pontos problemáticos para acertar, são muitos pontos caóticos para definir. Aqui, pessoal, só uma pausa, porque saca só o fecho do David Beckham na esposa para botar a consciência de classe na vitória. Minha querida, se seu pai dirigiu um Rolls Royce, não era muito bem aí. da classe trabalhadora, você não veio aí muito do lixo ao luxo, tá? Enfim, lindo, belo, imoral. Isso aí, David. Sim. Esse é um dos únicos pontos que valem na série. Vambora! Anúncio, anúncio, anúncio e dica de filme. Bora lá? Pois é, gente. É outubro, queridos. Vocês sabem, né? Filme de terror. Dia das bruxas, Halloween. Para pessoas como essa voz que vos fala que tem medo até da própria sombra, começou o pior mês do ano. Sinto muito, Nath. Você não vai assistir esse bloco quando ele for ao ar. Vamos lá. Pausa também para exaltar Cosme e Damião, porque a gente já está no Brasil. Essa parte aí eu gosto. Ah, quando tem samba, tudo fica melhor. Mas vamos lá. Sorria foi um filme de terror que lançou no ano passado, dirigido pelo Parker Finn. E teve quem se assustou e quem achou tosco. porque eu estou aí na segunda parte. Mas vamos lá. Aqui eu acredito que o erro do diretor foi mostrar o monstro tão de perto e com tanta definição nas cenas ali bem perto do final. Porque ali, para mim, você perde o medo como um todo, porque você fica toda essa inquietação para isso. Para mim, foi isso que estragou. Não acontece com todo mundo. Tem gente que acha a cena final horrenda e dificílima de assistir. Eu achei a última cena que quebrou todo o terror psicológico que ele tinha construído. Então, para mim, quando aparece o monstro e fica o Pombas, eu estava me sentindo assustada por isso. E aí, para mim, perdeu toda a graça. Mas vamos lá. O filme tinha tudo, de tudo, para ser muito bom. Mas é um filme de terror legal quando você está ali assistindo com seus amigos, pode ver de tranquila, belezinha, sabe? Só que ele é esquecível. Faltou você até ali justamente ao terror psicológico, né? Mas tudo bem, porque assim, de bilheteria foi um sucesso. Porque, gente, o filme custou 17 milhões de dólares para fazer. Imagina quanto menos ainda poderia ter custado se eles não tivessem gastado tanto na produção do monstro. Mas tudo bem, a gente não vai mais entrar na iniciação porque, aparentemente, eu não sou a maioria, né? Tem gente que realmente ficou muito assustada com o monstro. Mas tudo bem. Vamos lá. Custou 17 milhões de dólares para fazer e a bilheteria global foi algo aí em torno de 217 milhões. Aparentemente, algum lucro deu, né? Tudo bem. Mas agora, vamos lá. Porque Sorria terá uma sequência. Pois é, Parker Finn aí vai fazer a parte 2. Vai ter a parte 2. O Sorria 2. Essa parte a gente já sabia. Beleza. Mas agora, tem data marcada. 18 de outubro de 2024. Halloween do ano que vem. E numa entrevista Oden of Geek, o diretor Parker Finn comentou justamente sobre como muitos elementos do filme podem ser explorados. Terror psicológico? Trauma? Ele não disse nada disso, mas eu gostaria, tá? Ele disse que ele realmente não quer repetir o que fez no primeiro filme e que gostaria de pegar a audiência de surpresa. Também espero que isso aconteça, tá? Com uma pegada mais forte de exploração de traumas e não com um jump scare ou com um monstro esquisito. Porque, olha, esse lado do Sorria, tá? De terror psicológico foi bem promissor. No fim, deu uma desandada. Tipo, quando faz um bolo bem bonito no fim, batuma, sabe? Pô, que ruim. Acontece. Errou uma coisinha aqui e outra ali. No fim, ficou meio médio. Bom ainda. Dá pra comer, mas não é aquele bolo, sabe? Tem um negócio aqui que vai acontecer também que eu achei bem bacana, tá? Bacana demais, na verdade. Vamos lá. Sério, vocês lembram da vida de Pi, né? E como sempre tem uma treta junto, vocês também lembram das alegações de plágio, né? Pois é, gente. Vida de Pi aí baseadíssimo em livro brasileiro. Pois é, enfim. Vida de Pi foi um filme massivamente produzido com uma linguagem artística lindíssima, interessantíssima, cheia de cores, lindos, efeitos são lindos. Mas o que a gente vai trazer aqui de interessante e diferente, tá? Que a Vida de Pi se tornou peça na Broadway, nas mãos do produtor Simon Friends, tá? O Simon Friends, ele tem uma uma companhia própria que é a Simon Friends Entertainment, ele é um produtor, ele tem essa produtora, e ele fez a adaptação para a Broadway. Maravilhosa, tá? E o que que ele fez? Este mesmo homem, promissor, pegou a licença da atividade paranormal para transformá-la numa peça de teatro. É, rapaz, imagina só, tá? A produção de Pi nas mães, nas mãos incríveis de Friends, levaram 5 Olivier e 3 Tony's. Gente, é ambicioso transformar a atividade paranormal para teatro? É, mas considerando o que ele fez com Vida de Pi, pode dar muito certo. E se der certo, tudo se concretizar, a gente espera aí uma versão global da peça, tá? Porque eu adoraria poder assistir com os meus próprios olhos que essa terra há de comer uma produção dessas. Fenomenal. Vamos continuar aqui, tá? A gente tem agora a Kiernan Shipka, a adorável e nova Eterna Sabrina, porque, né, a velha Eterna Sabrina, gente, tá aqui, é a Melissa, né, e também aqui o nosso Eterno Sailor, né? Mas tudo bem, voltando aí para a Kiernan Shipka. Pois é. O que aconteceu com a Kiernan? Ela estreou um novo filme de Halloween cômico na Prime Video Slasher gostosinho. E para os fãs de Modern Family é mais uma chance de ver aí, ó, a Eterna também, Claire Dunphy, né, a Julie Bowen, numa outra festa de Halloween, né? Porque aí para os fãs de Modern Family ela era doidaça em fazer essas próprias festas de Halloween da maneira mais assustadora possível e aí nesse filme ela vem como amiga das vítimas de um serial killer. Bem legal. Ó, o filme tem um quesinho aí de De Volta pro Futuro, tá? Justiceiros, assassinato, temática como o Damião. Ó, claro que também tem nossa feature favorita de filme desse tipo que é adolescente. Adolescente fazendo burrada, adolescente indo onde não deve, porque, ó, se tem uma coisa que adolescente é, adolescente é burro. Não! Adolescente é inexperiente. Pô, calma lá, né? Ingenuidade. Tá, vou me corrigir então, vocês me desculpem. Adolescentes cometem erros devido à sua pouquidade e falta de vivências, mas alguns são burros mesmo. É, ótimo ponto, ótimo ponto. Vamos lá, é divertido, é sangrento, tem aquele toque nostálgico que tá vendendo demais ultimamente. Trilha Sonora também me cativou, amei o trader, sério. Melhor coisa que tem, fazer em matemática fim dos anos 80, você tem uma ótima música, você tem uma ótima estética e hoje em dia esse tudo tá em alta demais e já tá no ar, estreou aí na sexta-feira, então você já pode assistir esse slasherzinho no seu Prime Video pra dar umas risadas assistindo adolescente à beira da morte. Eeeh, esse é Toro Lee Killer, pois é, 16 facadas. Sim, hoje foi só um bloco, mas ó, daqui a alguns popcorners a gente pode fazer um especial todo de filmes de Halloween, incluindo Halloween Town, tá? Porque eu amo e sou viciadíssima nesses filmes da Disney Halloween infantis. Não à toa curtir Toro Lee Killer, que é um pouco menos gênero. Enfim, por hoje é só com resquício de greve, anúncio de filme e um pontapé aí pro Dia das Bruxas. Meu muito obrigado pela audiência e vejo vocês domingo que vem. Até lá! Olá, eu sou Sérgio Rodrigues, autor deste livro Elza, a Garota, que conta a história de uma moça inocente assassinada pelos companheiros do Partido Comunista em 1936. O maior erro da história da esquerda brasileira, combustível de uma histeria anticomunista que dura até hoje. Negada à esquerda, abusada à direita, Elza sumiu. Ninguém sabia quem era ela, onde nasceu, que idade tinha até agora. Aqui no meio, eu trago finalmente as peças que faltavam para contar um episódio crucial, tristíssimo da nossa história.